Ela só tem 15 anos, ela fica de quarta e fica de quarta Só quer dar porque diz que machuca, já que você tá puro na puro na puro Então chupa, então chupa, fica de juro Ela só tem 15 anos, essa porra filhada Então chupa, ela só tem quarta e fica de quarta e fica de quarta Fica de quarta e fica de quarta e fica de quarta Fala assim, fala assim, foda hora eu tô querendo Fica foda, vai foda, vai foda, vai foda Esse é o GDPR, é o brabo da putaria Se o bagulho é putaria, hoje eu tô com a disposição Bota com o peru, bota com o peru Bota com o peru, bota com o peru Da mulher dois, meu amigo Bota com o peru, da mulher dois alemã Vou te tacar o peru, bem de fada Te tacar o peru, bem de fada Piranha quer fuder, na onda do dos Vou te tacar o peru Ela só tem 15 anos, ela fica de quarta e fica de quarta Fica de quarta e fica de quarta Eu tô querendo, se o que é foda, vai foda, vai foda Pode foda, pode foda Esse é o GDPR, é o brabo da putaria Se o bagulho é putaria, hoje eu tô com a disposição Bota com o peru, bota com o peru Ai meu cu, bota com o peru Da mulher dois, meu amigo Bota com o peru, da mulher dois alemã Vou te tacar o piro, bem devagarinho Vou te tacar o piro, bem devagarinho Piranha quer fuder, na onda do gol Piranha quer fuder, na onda do gol Vou te tacar o piro